Gasolina, deixa eu dizer pra você ó, vai subir mais 11 centavos no posto, parabéns aí, parabéns Petrobras, parabéns a Rocha, cadê Poliana com isso hein, cadê Poliana ao vivo comigo, Poli, mais um Poliana, você sabe quem vende uma carroça por aí? Erli, tá complicado viu, meu amigo, passar por essa situação, só observando e tendo que pagar a mais pelo litro do combustível praticamente, diariamente, porque toda vez que a gente vai no posto né Erli, a gente encontra um preço diferente, a gente passa pelo bairro do Bessa que é onde a gente está agora, encontra gasolina a 4 reais e 59 centavos, mais cedo eu passei com o nosso cinegrafista Alfredo Galdense, pelo bairro do Geisel, encontramos a gasolina a 4 reais e 29 centavos, é considerado até mesmo um bom preço né, diante de toda essa situação que a gente vem acompanhando, não só aqui em João Pessoa, mas em todo o estado, no país, enfim, é bem complicado. E a notícia que você já antecipou aí é que a Petrobras já comunicou que vai ter mais um reajuste nas refinarias e esse preço deve subir ainda mais. No que diz respeito a gasolina, o aumento médio será de 16 centavos, representando aí um reajuste de 6,3%, fazendo com que o litro do combustível, Erli, saia de 2,53 nas refinarias para 2,69 reais. Já o litro do diesel terá um reajuste médio de 10 centavos, representando 3,7%, que passará de 2,81 reais nas refinarias da Petrobras. E sobre esse assunto, né, para saber como é que isso vai alcançar os consumidores paraibanos, quando que realmente isso vai acontecer nas nossas bombas aqui da Paraíba, a gente tem um vídeo encaminhado pelo presidente do Sindipetro, o Omar Hamad, falando justamente sobre esse assunto. A partir de hoje, já foi anunciado, as distribuidoras já estão repassando aos postos. Enquanto ao consumidor, vamos aguardar aí como é que o mercado se comporta. Poder ter as variáveis de estoque, mas vai dar uma média aí na gasolina de em torno de 11 centavos e no óleo diesel em 9 centavos. O preço repassado, o preço final, né, depois que você adiciona o anidro e o biodiesel na composição dos combustíveis. Infelizmente, mais um aumento que vem aí para esse preço já tão alto que a população vai ter que absorver. Erli, eu tinha falado 4 reais e 49 centavos onde a gente está aqui, mas não é não, viu? Eu estava me iludindo, porque, Val, tem como mostrar ali, ó, é 5 reais e 49 centavos. Então, eu estava nessa esperança, sabe, Erli, que baixasse um pouquinho aí o valor do preço do combustível, mas não vai rolar não, viu? É o contrário. Vai estar aumentando, como eu já informei para vocês, a gente está, por acaso, nesse poço aqui de combustíveis que fica entre o bairro do Bessa e o outro lado também, o bairro do Renascer, aqui na cidade de Cabedelo. E a gente está acompanhando justamente aqui um abastecimento, né, de um caminhão aqui para esse poço. O litro da gasolina aqui está 5 reais e 49 centavos e no bairro do Gás, e onde a gente passou mais cedo, a gente ainda encontrou a 5 reais e 29 centavos. Infelizmente, a notícia que a gente tem é essa, viu, Erli? Nada boa para os consumidores, porque vai ter mais este resto. Olha, até travar a trava, quando fala do aumento do gás, da gasolina, está vendo? Quando fala do aumento até travar a trava, eu vou perguntar a você até que ponto a gente vai aguentar isso, me diz aí. Uma sugestão, uma sugestão, está aqui Zé Gasosa. Olha, Zé Gasosa está aqui comigo aqui, seu Zé Gasosa, está aqui. Por que vocês não arredondam logo para 10 reais o litro? Vamos arredondar, rapaz, para 10 conto o litro, né, que é de grão em grão a galinha enche o papo. De centavo em centavo, você a cada dia que passa está ficando, porque gasolina é tudo, quando aumenta o gás. E agora, está aumentando a gasolina, vai subir em média 11 centavos o litro da gasolina, vai subir o diesel, tá? Eu queria dizer, eu queria ouvir o que vai dizer agora, presta atenção, viu? Condutores de aplicativo, condutores, meus amigos, condutores de aplicativo, como é que vai ficar a vida de vocês aí? Me diz aí. Zé Gasosa, todo dia sobe o preço, Zé Gasosa. Vai só subindo, Zé Gasosa. Seu Zé Gasosa, tenha compaixão, não aumenta o preço não, meu irmão. Como é que vai ficar agora? Condutor de aplicativo, porque quando sobe o preço da gasolina, sobe tudo. Você viu ali a Poliana Sorrentina trazer pra gente aqui, o litro da gasolina sai da refinaria, vai sair, vai sair mais caro. R$ 2,69. Por que é que eu pago aqui R$ 5? Vou pagar quase R$ 100 agora. Me disseram que em Natal já está R$ 100 o litro da gasolina. Aqui vai chegar R$ 6 agora. Vai chegar R$ 6 agora. Agora, o preço da gasolina, Zé Gasosa, tenha compaixão, não aumenta o preço. Agora você vê, algum político, qual foi a última vez que tu já viu um político parar, parar lá no Zé Gasosa? Zé, Zé Gasosa, qual foi a última vez que tu visse algum político parar na tua bomba e dizer, bota em R$ 20,00? Real, não tem. Vereador tem cota de combustível, não é, Zé? O político pode até ir, mas racina só a nota, porque a gente é quem paga a conta. Qual foi a última vez? Qual o político que abastece o caro, se não ser você pagando? Porque eu sei que vereador recebe cota, tem cota. Quem mais aí? Deputado tem cota. Senador tem cota. Todo mundo tem cota. E quem paga o preço é você. Quem está pagando, Zé Gasosa, aqui é você. Deixa eu vir pra cá rapidinho ali. Chegou ali, já vi aqui. Deixa eu vir pra cá aqui rapidinho na câmera do Jacques aqui.